Quem tá de frente é o proibidor do rio e vai despeitar Tá tá tudo doido, os prédios e um até a dita E se os TCP tentar o tio aplica Tu tá ligado que nós é o bicho Nós é comando preparado pro conflito e nós não Gosta de polícia e não é irmão Se tentar nos prédios tu vai tomar só rajadão Tu tá ligado que o trem é louco demais Só pitibo mostrando do que é capaz Você bota a cara, toma 18 Se vir de blindado o bagulho fica doido Nós é comando e dos TCP eu tormento E se os policiais tentar nós cai pra dentro Então vai, desce, desce, desce da porra do caveirão Se vir de blindado vai tomar de ponto 30 Tu tá ligado que nós é o bicho Nos prédios e na dita só tem pitibo de pista Então vai, desce, desce, desce da porra do caveirão Se vir de blindado vai tomar de ponto 30 Tu tá ligado que nós é o bicho Na dita e nos prédios só tem pitibo de pista Tá tudo doido dos prédios até a dita E se os TCP tentar o tio aplica Tu tá ligado que nós é o bicho Nós é comando preparado pro conflito e nós não Gosta de polícia e não é irmão Se tentar nos prédios tu vai tomar só rajadão Tu tá ligado que o trem é louco demais Só pitibo mostrando tu que é capaz Você bota a cara, toma 18 Se vir de blindado tu bagulho fica doido Nós é comando e dos TCP ou tormento E se os policiais tentar nós cai pra dentro Então vai, desce, desce, desce da porra do caveirão Se vir de blindado vai tomar de ponto 30 Tu tá ligado que nós é o bicho Nos prédios e na dita só tem pitibo de pista Então vai, desce, desce, desce da porra do caveirão Se vir de blindado vai tomar de ponto 30 Tu tá ligado que nós é o bicho Na dita e nos prédios só tem pitibo de pista